E conforme o prometido, já estou aqui embaixo, em frente ao nosso prédio da TV Gazeta, onde nós colocamos aqui um carro, algumas opções de pneus em várias situações, em várias condições diferentes, para que você também saiba que este é um item de extrema importância, que deve ser olhado, que deve ser muito bem revisto, quando você vai fazer um check-up no seu carro. Afinal de contas, na semana que vem tem um feriadão maravilhoso e muita gente, milhares de pessoas vão aproveitar esse feriado para viajar. Então, olha, tem muitos itens que a gente tem que ficar de olho no carro para ter uma viagem com segurança. Lembrando, ao longo dessa semana, de hoje até sexta-feira, nós vamos falar de vários itens específicos dos carros que devem ser olhados. Hoje o assunto é pneus. Para falar sobre isso, estou recebendo o Denis Marun, que é engenheiro mecânico. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, viu, a nossa revista mais uma vez. É um prazer, é um prazer estar aqui. Olha, está aí um item que realmente deve ser muito bem observado, né? Porque existem alguns problemas que são até invisíveis ao olho nu. As pessoas leigas, principalmente, e que o pneu pode apresentar um problema muito sério no futuro, até de estourar no meio do caminho ou não. Não, é verdade. Você coloca no automóvel a sua família, seus amigos e a responsabilidade é sua. Você é o dono do carro, você tem que manter o carro em ordem e bem revisado, né? E você trouxe aqui quatro opções de pneus em quatro situações diferentes. Eu queria que você descrevesse cada uma delas. Pois é, é muito fácil você olhar no seu próprio carro quando um pneu está ruim, né? Nós podemos começar olhando um pneu novo para ter uma referência. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Esse é um pneu novo. Você pode ver que os sulcos estão profundos. Está vendo? Os sulcos estão profundos. Não existe nenhum corte, nenhuma bolha, nenhuma falha. Esse é um pneu novo. Aqui do lado, nós temos um pneu que tem um desgaste acentuado nas duas laterais, que a gente chama de ombros. Isso significa que este motorista, infelizmente, não calibrava o pneu. Ele andava muito com o pneu murcho. Isso acaba desgastando essas duas abas laterais. Quando é importante fazer a calibragem dos pneus? De quanto tempo em quanto tempo? Eu acho que cada vez que você abastece o seu veículo, peca um pouquinho, uns dois minutos e faça a calibragem. Porque, além de você melhorar a vida outro dos pneus, você acaba economizando combustível. Carro com pneu murcho consome muito combustível. Olha que dica bacana, hein, gente? Até para o nosso uso aí no dia a dia, né? Evita também um desgaste irregular dos pneus, né? Exato. Então, você prolonga a vida outro do pneu, ele estando calibradinho. Se você quer saber qual é a pressão que vai no seu pneu, consulte o manual do proprietário que está no porta-luva do seu carro. Lá consta direitinho quantas libras você deve colocar em cada pneu. Tem muitos carros que vêm com essa informação na porta do motorista também, na lateral, né? Na lataria do carro também. É um outro lugar onde você pode observar. O que acontece com esse pneu aqui? Olha, esse pneu, ele tem um problema, ele mostra para a gente que existe um problema no alinhamento da suspensão dianteira do seu carro. Você vê que ele comeu apenas uma lateral e a outra não, tá certo? Esse é um indicativo de que falta alinhamento. Ou ele tem um problema de convergência ou divergência. Você deve levar o seu mecânico para que ele corrija esse problema. E finalmente tem um outro ali que você circulou um problema específico. Além dele estar extremamente careca, ele tem ali como se fosse um rasgo nesse pneu. O que aconteceu com ele? É, ele chegou a um nível de desgaste extremo. Ele está aparecendo já a lona interna do pneu. Nesses casos, tanto quando está aparecendo a lona, quando está em bolha, o motorista não deve permanecer com esse pneu. Deve ser descartado. Ele não serve para mais nada. As pessoas às vezes tem, ah, vou fazer uma viagem curta. Não, esqueça. Um pneu nessa situação é muito perigoso. Principalmente quando ele está na parte traseira. Quando estoura um pneu traseiro, você não sabe para onde o carro vai. Dá uma sensação muito ruim, uma impotência, porque você não consegue controlar o carro. Então, um pneu com bolha ou com um dano deste nível deve ser descartado imediatamente. Uma coisa importante de fazer com os pneus do carro, de tempos em tempos, é um rodízio. Para que aconteça, acredito eu, que o motivo seja esse. Você me conhece se estiver errada. Para que aconteça um desgaste mais por igual. Quando é necessário fazer esse rodízio e quais são os pneus que desgastam com mais facilidade? Os dianteiros ou os traseiros? A cada 10 mil quilômetros, o motorista deve fazer o rodízio dos pneus. Para que eles se desgastem de forma uniforme. Ou seja, todos os quatro pneus têm um desgaste uniforme. Geralmente, o pneu que desgasta mais é aquele onde ocorre a tração. Então, se o carro tem uma tração dianteira, é o pneu dianteiro que vai desgastar mais. Se o carro tem uma tração traseira, é o pneu traseiro que vai desgastar mais. Eu costumo dizer que a cada 10 mil é importante fazer o alinhamento, o balanceamento e o rodízio. Porque, às vezes, a gente não sente que o carro está com problema. Eu costumo dar um exemplo no curso que nós damos lá na Chevy. Quando você, por exemplo, vai ao mercado e pega aquele carrinho do supermercado, começa a andar com ele e sente que ele não vai para onde você quer. Isso é muito chato. É um exemplo claro que irrita todo mundo de que o carrinho está desalinhado. As rodinhas estão desalinhadas. Só que no automóvel, é o motor que faz força e não você. Então, você sente muito bem no carrinho do supermercado porque você está fazendo a força. No caso do automóvel, não. É o motor que está fazendo. Então, às vezes, está comendo o pneu e você não percebe. Aí que vai a importância de fazer uma revisão preventiva a cada 10 mil quilômetros. Então, alinhamento, balanceamento e rodízio dos pneus a cada 10 mil quilômetros. E no caso do alinhamento e balanceamento, ou se a gente perceber alguma alteração no volante. Muitas vezes, o carro está tão desalinhado, tão desbalanceado, que a gente sente ele puxando mais para um lado ou para o outro. Ou o volante tremendo a partir de uma certa velocidade. É verdade. Um carro muito desalinhado, você sente quando você solta ele na reta, ele puxa para um dos lados da pista. Isso é uma característica de falta de alinhamento. Quando o volante treme a uma velocidade alta, acima de 80 por hora, que o volante treme, você sente até o relógio fazer barulho. Isso é sinal de falta de balanceamento. Balanceamento. São dois itens distintos. Alinhamento e balanceamento. Quais são os cuidados que a gente deve ter com o estepe do carro? Bom, o ideal é que a gente não precise deles, né? Cuidando muito bem dos pneus, deixando eles em ordem, a gente reduz muito a necessidade de utilizar o estepe, muitas vezes, né? Mas como é que tem que estar o estepe? O estepe tem que estar em ordem, né? Às vezes, muita gente lembra do estepe quando precisa dele, né? Então, o estepe tem que estar em ordem. Essa coisa de colocar no estepe um pneu muito ruim com bolha, não é bom, né? Você já teve seu carro, interrompeu a sua viagem. Agora você vai colocar no estepe um pneu horrível, é capaz de interromper a viagem novamente. Então, tem um pneu, pelo menos em médias condições de uso no estepe, né? É muito comum também as pessoas comprarem um carro e não se atentarem para as situações em que, de repente, pode precisar do estepe. Aonde fica o estepe desse carro? Aonde está o kit de ferramentas que você pode precisar, né? Para trocar esse pneu? E aí, quando vai precisar, quando vai ter aquela situação de emergência no meio de uma estrada, muitas vezes, se sente perdido e não consegue fazer a troca desse pneu. É importante, então, sempre dar uma revisada, conhecer um pouco mais do seu carro antes de pegar a estrada? É muito bom, né? É melhor você perder algumas horas antes, na sua casa mesmo, com o carro frio, fazer uma checagem geral ou mesmo levar um mecânico uma semaninha antes, dois, três dias antes, para que você faça uma viagem tranquila, né? Você conhecer o seu carro é muito bom. Acontece também, a gente não imagina quão comum é isso, mas muitas pessoas que param seus carros nos acostamentos para realizar a troca desse pneu, acabam gerando um acidente, muitas vezes sendo atropeladas. Isso também, infelizmente, acontece. Então, é bom sempre evitar essa parada no meio da estrada, né? É, é verdade. Se você fizer a verificação antes, você evita esse transtorno de parar na estrada, porque é muito perigoso. E aqui vai uma dica boa para as pessoas. Assim que há um problema no pneu, na estrada, você tem que jogar o carro mais para dentro possível do acostamento. E a primeira coisa a fazer, a primeira coisa a fazer, não é colocar nem a mão na cabeça, é pegar o triângulo que está no porta-mala e colocá-lo a uns 15 metros de distância do seu carro. Sinalizar é muito importante. Sinalizar é sinalizar. A estrada, a velocidade é muito alta. Qualquer erro de um motorista, ele pode te pegar no acostamento. Explica para a gente o que é cambagem, Denis. Olha, a cambagem é uma medida das rodas que joga as rodas para dentro ou para fora, né? Chamamos de cambagem negativa quando as rodas estão voltadas para fora. E cambagem positiva quando elas estão voltadas para dentro. Cada carro tem uma necessidade diferente dessa regular? Exatamente. Tem carros que não têm a regulagem de cambagem, né? E tem carros que têm essa regulagem. Geralmente, essa cambagem, ela é adulterada quando você pega um buraco muito grande ou quando você sofre uma colisão de impacto forte na roda, é que você acaba alterando essa medida de cambagem. E essa cambagem também é revista no momento do alinhamento e do balanceamento? Sim. O próprio alinhador, a pessoa que é especializada em alinhamento, balanceamento, cambagem, ele pode diagnosticar direitinho quando ele coloca o seu carro no aparelho e ele verifica todas as medidas antes de dar o visto geral. A gente resolveu dar essas dicas para as pessoas de casa que muitas vezes vão viajar no feriado, na semana antes do feriado, para que dê tempo de elas se programarem com toda essa manutenção que precisa ser feita. No caso dos pneus, quantos dias antes da viagem que eles têm que estar em ordem? Olha, dois dias é suficiente para que se faça uma avaliação boa, se façam as trocas que forem necessárias, né? E uma coisa importante, se você precisa trocar um pneu, basta você passar um giz na lateral, como eu vou mostrar agora, para você identificar qual é a medida do seu pneu, porque existem várias medidas. Então é importante você saber qual é a medida do seu pneu para que você faça uma cotação correta. Como é que a gente faz isso? Ah, você pega um giz e passa o giz aqui na lateral do pneu, veja só. É muito simples. Ele está em alto relevo e você vai conseguir ver a medida com mais facilidade. Ah, entendi. Então nesse caso a medida é 1.85, 60, 14, é isso? Exatamente. Onde 14 é o diâmetro em polegadas da roda, 1.85 é a largura do pneu, essa largura aqui. Tá? É 1.85. E o 70, é 70% desta medida da banda de rodagem está aqui no perfil do pneu. Então é muito importante que você veja essa numeração para não comprar o pneu errado para o seu carro. Certo? Então aqueles carros que muitas vezes ficam, as pessoas colocam rodas ainda maiores, né? Para deixar o carro mais invocado, diferente. Tem que prestar atenção nessa medida que seria o raio, né? Que é o R14 nesse carro. É verdade. E isso, as pessoas têm que prestar atenção porque elas não podem alterar a medida final do pneu, certo? O diâmetro final do pneu com a roda tem que ser mantido. Se ele mudar a roda, ele tem que saber como ele vai mudar esse pneu para que não haja alteração. Inclusive, se você tiver uma alteração, o teu velocímetro vai marcar uma velocidade errada. Olha, dicas preciosíssimas para que todos façam uma viagem segura. Hoje o assunto foi pneus, mas ao longo da semana, como eu já falei, a gente vai dando outras dicas para você de outros itens que são interessantes, que são importantes, itens de segurança para que você faça uma viagem bem tranquila e volte contando muitas histórias boas. E não histórias de que você ficou horas e horas esperando o guincho no meio da estrada. É isso que a gente deseja para você. Então, preste atenção até sexta-feira. Muitas dicas serão dadas aqui na nossa revista. Denis Maru, engenheiro mecânico, obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado. Vou deixar o telefone de contato aqui, tá? 3875-7099. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um prazer. A gente que agradece.